galera aqui quem fala é o walfe game e hoje eu vou trazer sonic beleza galera então já entrei aqui entrou aqui né de boa na lagoa não o sonic está sem som né o sonic quer ficar sem som ele falou que que o que aconteceu eu ficar sem som pronto o sonic não quer mais que eu que eu que eu jogue o sonic quer que eu desinstale ele né que a única coisa que o sonic quer o sonic parou mas eu não puxei pra ir pode entrar aqui nas configurações pelo menos as configurações também não tá pegando ela falou que não quer como pdc né galera também os comandos não estão pegando nada ó tá pegando o sonic tá pegando e eu achei que eu tinha que apertar mil vezes galera eu consegui chegar no boss só que meu deus eu não sei matar ele sério mas alguém saber por favor comenta aí nos comentários eu não sei eu tentei matar ele eu não consegui eu tava tentando matar ele só que mano eu não sei o que é pra fazer eu não sei de verdade mesmo porque o que eu roubo tinha que ele tava ali só que aí depois ele eu tava ali eu aí depois ele foi pra outro lugar e aí depois eu morrer é muito bugado não pega as moedinha carinha pô tô sério mesmo que eu gastei o tempo da minha vida pra vir aqui achando que tinha alguma coisa mas por isso mas o alívio é burro aqui ó que boa na lagoa o já deixa o like se inscreva no canal e não fone burro eu tô apertando para pular você não pula e não quer outros inimigos no nosso mundo no mundo não Não, Sonic Sonic, você tem algum problema aqui? Não, você não quer pular Ali o jogo fala O Sonic não pula ali Não, Sonic Vamos logo Boa Boa Não, Sonic Não Nossa, se pegasse pra ele E subir ali, ia ficar muito louco Boa Meu Deus Sim, eu gastei tempo pra fazer Esqueci que o Sonic Tava com mega velocidade Tá, Sonic Fica ali em pé Isso Muito bem Tá, Sonic Meu Deus, Sonic Tá muito Sonic Você tá muito rápido Não Anda Você tá muito rápido Aí Eu tô normal Meu Deus Saudade de voltar Nossa, mano Ele já tava Ah, vou cair, né No último momento Muito Boa Ali em cima Ali em cima A gente pega o cheque Eu não vou pegar esse Bônus Né Sim, eu vou pegar isso aqui Isso é útil Olha que o Sonic Parece que o Sonic Parece que eu fico Aderrapando Meu Deus Sonic, você não sabe Fica ali em pé Não, velho Vem aqui, ó Turururu Ó, quase que eu faço Parkour Ó, o Sonic Nunca mais pulou Sonic É a pessoa que não pula Nossa Ah, isso Toma galinha Pocotó Toma outra galinha Pocotó Toma Toma Eu desci aqui Porque aí eu subo Não Dá pra subir Se esse daqui Eu vou ficar me atrapalhando Eu vou ficar me atrapalhando Ah, é Pronto A gente matou o bicho Dali de baixo E daqui de cima E pronto Economização Da estrela do Mario Que eu não sei O que é isso É bônus É É bônus De De Tem A última vez que eu fiquei Embaixo disso Eu tô mandando Que aí Depressão Com aquilo Depois disso Bo 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 Vocês viram que só foi no Bo Viu E aqui a gente Economiza O O Escudo Viu galera Você quer Muito rápido Quando você tá com aquilo E olha o parco do pai Parco do pai É monstro Aqui ó Eu pulo tudo Fih Pulo tudo Aqui ó Pulei Pulei Boa 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 galera Conseguimos Checkpoint Checkpoint Que eu não vou pegar Meu Deus Mas ele toma Intenso mano Se eu morrer agora Eu vou ficar muito bravo Boa De boa De boa De boa De boa De boa De boa Ele quer De boa Não Sério Meu Que eu saiba Ali tem a galinha Pra tocar Será que aqui dá pra subir Não É galera Aqui não dá pra subir Não Por isso que o primeiro Eu vou ir lá pra cima É isso que Não Isso vai adiantar Boa Não Aqui vai ter um troço Que eu não vou conseguir sair Isso Sobe Ali vai ter um troço Galera Que eu caí muito Tava jogando E tô Cai Que era tipo Eu ficar preso E nunca mais subir Fiquei com depressão Não Mas eu quase morri Nossa galera Aqui o bosta Ó Ó Olha aqui Como ele tá aqui Olha quem vai tá aqui Eu não sei o que que eu pra fazer aqui Galera Alguém me ajuda Por favor Esse troço aqui Me dá dano Caramba mano Caramba mano Fiquei até triste Por favor fala O que é que tem moeda Que sorte a minha Sonic bantá Sonic burrou Porque você virou bolinha Por favor Por favor galera Deixa Aí nos comentários Que eu não sei Será 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 que é pra bater aqui Não Eu não entendo Eu não entendo O que que eu vou fazer aqui Tem uma passagem ali Tem uma passagem ali No teto Tem uma passagem ali No teto Eu quero ir na passagem do teto Tem uma passagem ali mano Eu não sei o que que é aquilo Eu não sei o que é a luz Eu não sei o que é a luz Eu sou do teto Vai ter que só com quatro moedinhas Pelo menos Aí galera Ali ó Ali não tem troço Ali não tem troço É isso mesmo O que que eu vou fazer aqui mano Isso aqui não é uma boza Ué Eu juro que eu não sei o que é o próximo Oh Wow Wow Ah bicho chetado Pego a moeda Boa Toma Nossa Agora eu empreendi Agora eu empreendi Isso mesmo Calma 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 Vamos começar Quero moeda Toma Não Pega a moeda Não sei se é hoje Mas eu vou tentar Não Toma dano Perde a moeda Perde a moeda Pega a moeda Toma Sonic Toma dano Pega a moeda Bate Bate Tá Eu não sabia disso Desculpe agora De verdade mesmo Eu não sabia Nossa Que Que Não Putz Nossa 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 Agora como eu sei galera Tá bom né galera Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Compartilha Pra me ajudar Dá o like E falou Tchau Lul 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 Bebbok